E aí galera do canal, Bruno Silva Perfumes, tudo bom com vocês? Que tal você ter a oportunidade de ter na sua casa um perfume que é o contratipo de um perfume de nicho muito famoso? O perfume Aventus Creed, da perfumaria de nicho, é um perfumaço, mas é um perfume bem carinho. Tem que estar com bala na agulha que o bicho é caro, gente, para cima dos seus R$ 1.500. Mas você tem a oportunidade de ter um contratipo do Aventus por menos de R$ 400, entre R$ 250 a R$ 350 aproximadamente. Então eu trago para você hoje a resenha completa desse perfume delicioso. Gente, é uma delícia esse perfume. L'Aventure de Hour Man. Esse perfume é incrível, maravilhoso. Vou mostrar para vocês primeiro a caixa. Vejam só, já é uma obra-prima essa caixa aqui. Essa casa de perfumaria é dos Emirados Árabes. Vejam só, aqui quando você abre, lembra aqueles relógios, sabe, importados, bonitos. Olha só a caixa aqui, caixa maravilhosa. Algumas informações aqui embaixo. Vejam só. Hour Man. L'Aventure. Gente, esse perfume é de 2016, com essa caixa mara, a apresentação é espetacular. Já começa por aqui. E o frasco dele? Olha, o frasco é espetacular. Vejam só, que frasco lindo que é o frasco do L'Aventure de Hour Man. Aqui, esse detalhe da tampa, ela é emborrachada. Aqui em cima, vejam só. Hour Man. Muito lindo, gente. Todo espelhado, olha só. É maravilhoso. Prende muito bem a tampa, olha só. A mãozinha aqui, não cai não, gente. Prende muito bem. Olha só. Muito bom. Borrifador? Espetacular. Maravilhoso. Muito bom, nossa. Bom, o que eu tenho que falar para vocês desse perfume? Esse perfume, como eu falei para vocês, é um contratipo. Aliás, até o pecado falar que esse perfume aqui é contratipo, gente. A apresentação da caixa, do frasco, olha, maravilhoso. Já não tem o que falar. Já é espetacular por aqui. Ele é um contratipo do Aventus Creed. Vou deixar passando aqui a foto para quem não conhece o Aventus. Perfumaço, muito hypado. As pessoas adoram perfume, muito vendido, muito conhecido. E aqui, você tem a oportunidade de ter o, nossa senhora, lindo, o contratipo do Aventus. Confesso para vocês que na saída dele, eu não acho ele parecido com Aventus. Você tem aqui muita citricidade, principalmente bergamota, limão e elemi. Então, a citricidade aqui é muito evidente. Ele é um chip frutado, muito gostoso. Mas eu acho que na saída, ele fica um pouco distante do Aventus. Confesso para vocês. Muita bergamota, muito limão siciliano, elemi, que traz essa citricidade toda. Traz uma nuance até levemente amarguinha o perfume. E na sua evolução, você terá aqui um jasmin com lírio do vale. Então, você já tem aqui um corpo mais aquoso, herbal, levemente adocicado. Um floral levemente adocicado. Não é muito adocicado. Mas a citricidade, o frescor se mantém nesse perfume por muito tempo ainda. Muito tempo. Na sua secagem, você tem a sua base amadeirada. Você terá aqui almisca e âmbar. É um perfume que ele mantém muito fresco. Tem ali seu corpo floral, sim, com a nuance mais herbal. Um toque ambarado, almiscarado e amadeirado. É isso que é uma aventura. Mas se nós formos comparar com o Aventus. O Aventus, você tem uma nota frutada de abacaxi esfumaçada. Deliciosa, muito gostosa. Eu, particularmente, não sinto essa nota de abacaxi aqui. Não é descrito pela Hourman. Algumas pessoas dizem que sentem o abacaxi aqui. Eu, particularmente, sinto muito limão siciliano e muita bergabuata. O abacaxi, se em algum momento está aqui, meu olfato não percebe. Sinceramente. Por exemplo, nós temos aqui um outro. Que é o Club de Nui Intense. Que também é uma referência olfativa ao Aventus da casa Creed. Os dois são contratipos do Creed Aventus. Beleza. Mas aqui, eu acho ele um pouquinho mais, um pouquinho mais, parecido com o Aventus na sua saída. Aqui, ele se parece um pouquinho mais do Aventus na sua secagem. Mas eu confesso para vocês que o que me deixa aqui um pouquinho com o pé atrás com relação à similaridade, é a não presença do abacaxi. Não consigo sentir aqui o abacaxi presente. Repito, algumas pessoas sentem. Não estou dizendo que eu sou o senhor da verdade. Eu sou o senhor da minha verdade e não da verdade absoluta, gente. O que eu percebo aqui é muita bergabuata e limão siciliano amadeirado, almiscarado, só. Aquela não de abacaxi fumassado que nós temos no Aventus, eu não sinto aqui. Ah, Bruno, isso quer dizer então que se outras pessoas sentem. E agora, quem é que está falando a verdade? Gente, isso é percepção olfativa. O perfume tem uma performance maravilhosa. Ele projeta por até duas horas. Ele fixa mais de sete horas na pesquisa, na oito horas de fixação. Isso particularmente me agrada muito. Mas eu vou dizer que a parte boa desse perfume, sendo um contratipo do Aventus, é que ele é mais fácil de agradar do que o Aventus. O Aventus, na sua secagem, aquele abacaxi dele, sabe? Ele, em algum momento, se torna, para mim, um abacaxi meio amargo. Algo que me incomoda um pouco. E aqui você não tem isso. Você tem aqui muito limão siciliano com bergamota, que mantém essa secagem o tempo todo. E a sua base amadeirada, almiscarada. É impressionante, porque ele se torna bem mais versátil. Ele se torna bem mais... Ele se encaixa melhor em várias ocasiões. Coisa que o Aventus não faz. Então, aqui, apesar de você não ter esse abacaxi esfumaçado, que eu não sinto, ele não se distancia tanto assim do Aventus. Ele fica bem próximo, sim. Porém, essa discrepância de ali você ter o abacaxi aqui, não tendo a minha percepção, faz com que eu ache que ele se afaste um pouquinho da similaridade. Mas isso não quer dizer que seja um perfume ruim. Pelo contrário, esse perfume é mega elogiado. Inclusive, particularmente, tem hora que eu fico dividido entre o Clube de Lua Intense e o La Ventura. Mas eu gosto mais do La Ventura, sinceramente. Eu acho que ele é um perfume que agrada todo mundo. O Clube de Lua Intense é um perfumaço, todo mundo gosta muito. Mas esse cara aqui arranca elogio pra caramba. Muito bom. Esse perfume eu adquiri com o Michael Vigarani. Se você quiser adquirir esse perfume e outros perfumes importados, vou deixar no primeiro link da descrição desse vídeo o contato do Michael Vigarani, que é um vendedor de perfumes originais e importados. e você pode comprar com toda a segurança. Certo, gente? Então, se hoje eu disser pra você que esse perfume vale a pena, acredite em mim. É um perfume que vale muito a pena, um ótimo custo-benefício, que é um contrativo de um grande perfume importado, muito famoso e com uma arqueologia. Além de ter uma fragrância deliciosa, muito frescor, muita versatilidade, uma delícia, um espetáculo de perfume. Certo, gente? Resenha de hoje, La Venture de Our Man. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece esse perfume, se você tem esse perfume, deixe aqui nos comentários. Deixe o like aqui nesse vídeo, não se esquece. E se inscreve no canal. Tá esperando o quê? Bora lá? Beleza? Agradeço a atenção. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho